Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a LaveSec LG PremiTouch modelo WD-10 WP6 Aqui ao lado temos a Lack 16, lavando uma carga de roupas mista, que depois sai também no canal Vai sair primeiro, né? E aqui a LG vai lavar uma carga de roupas do dia a dia Essa carga é composta por roupas íntimas, camisas, shorts Roupas do dia a dia, dava pra lavar e secar se eu quisesse, mas eu só vou lavar Bom, essa é a carga, como vocês viram Aqui no dispenser eu vou abastecer, vou adicionar o sabão Deixa eu ver qual que eu posso utilizar, posso utilizar o sétima geração, qual que é o vegano Homo, máquina frontal Hoje eu vou utilizar o sétima geração Ele é um sabão espetacular, eu gosto muito dele Principalmente sempre a máquina frontal, que ele forma baixa espuma Ele é um sabão bem... Ótimo, vamos dizer, pra máquina frontal Ó, não coube tudo aqui Eu vou pegar, vou fechar aqui um pouco o dispenser E eu vou jogar aqui Por que fechar um pouco o dispenser? Já mostro pra vocês daqui a pouco Deixa assim pra escorrer no sabão Não gosto de desperdiçar nenhuma gotícula E vou utilizar o amaciente Comfort Intense Detox Vou medir aqui duas tampas E meia Uma Duas Acho que eu vou colocar três tampas Vamos arredondar aqui pra três Pronto, três Como é uma carga um pouco grande, né? Três tampas Eu acho que hoje ela vai fazer quatro enxagos Porque ela vai dar três de padrão Eu vou colocar enxaguar mais Bom, agora eu vou mostrar pra vocês o motivo de ter fechado um pouco a gaveta Bom, aqui então, ó Tá vendo ali atrás? Tem essa barreira Como eu fechei um pouco O sabão que eu joguei Ele caiu atrás daquela barreira E já escorreu pra dentro ali do duto Que caiu dentro da lave seca Se eu não tivesse fechado um pouquinho Ele ia cair aqui atrás Onde tá esses respingos E o que ia acontecer? Aqui atrás, aqui na frente Não pega fluxo de água É somente lá atrás Ó, fechei aqui um pouco Acabei derrubando Mas não tem problema Porque na hora que a máquina começar a encher A primeira coisa que ela vai fazer Será jogar esse sabão Bom, vamos lá Vou abrir aqui Colocar aqui as três tampas Deu nível máximo Ótimo Vou fechar E vou programar a minha lave seca Bom, pra lavar essa carga Vou ligar a máquina Se não colocar ela na tomada Não funciona Tinha até esquecido disso Pronto Coloquei aqui na tomada Não pode ficar muito lá atrás Senão ela desliga depois Do caso desse pino aqui Que ele é diferente Bom, vamos lá Vou ligar aqui a máquina Liguei Hoje eu vou utilizar O ciclo algodão eco Que ele economiza energia Vou colocar enxaguar mais Pra ela fazer quatro enxagos Quero uma lavagem Reduzir o tempo Água eu quero a 40 graus Porque é roupa do dia a dia E centrifugação a 1400 RPM mesmo E quero uma pausa após o enxago Pra roupa ficar de molho Em um tempinho no amaciante Vou dar o play A máquina vai começar o início Vai dar o início Travou a porta Agora ela vai começar a pesagem da carga Ela vai dar uma hora e 46 Porque eu sei o tempo Ou uma hora e 40 e pouquinho Ela Porque sempre quando eu coloco Ela dá tipo uma hora e 40 e pouco Então já pega e chuta o tempo Que eu sei mais ou menos Quanto que dá Está pesando aqui a carga Como eu havia dito Uma hora e 46 Então vamos aguardar Então agora ela está enchendo Com a válvula da pré-lavagem Que é aquele compartimentozinho Ali na frente Que eu coloquei o resto de sabão Que não coube no dispenser Então ela joga um pouco de água ali primeiro E depois então Ela joga no dispenser de lavagem principal Que é onde está o sabão na caixinha De sabão líquido Está enchendo Olha lá Bem legal quando o arrastador para naquela posição Que a água cai dentro dele Aí forma um jatinho Então agora ela está enchendo Pela válvula do sabão principal Onde está o sabão líquido Então agora ela começou a fazer o tombamento Mas ela ainda vai completar mais o nível de água Pela válvula do sabão Vamos lá.